Bom dia, hoje por volta das 10 horas da manhã aconteceu um grande acidente aqui da comunidade Umbuzeiro, próximo a Bodó uma caçamba, faltou freio, veio a virar o senhor está aqui na serragem e a gente vai mostrar esse vídeo com detalhes para você no nosso canal da TV Bodó Boa noite 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 Boa noite